Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Só um minutinho que eu estou achando que... Oh, peraí. Tem que aparecer, tem que tocar a musiquinha. Opa, oi, gente. Bom dia. Tivemos uns problemas técnicos aqui. Bom, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar sequência às nossas apresentações do seminário aqui com a Michele Lopes. Ela acabou de terminar o doutorado dela na Unicamp com o professor Laércio Barros e ela vai apresentar para a gente aqui, hoje, o trabalho intitulado Ways to Unite Concepts of Fractional Calculus and Fuzzy Set Theory Applications for COVID-19. Seja bem-vinda, Michele. Pode começar. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom, eu vou apresentar, então, algumas coisas que a gente fez na nossa pesquisa para a tese, né, doutorado. Terminei recentemente, agora em fevereiro, março, finalizei. E eu vou tentar falar algumas coisinhas aí sobre a... A gente tentou, na nossa pesquisa, fazer algumas relações aí entre conceitos do cálculo funcionário com a teoria de conjuntos Fuzzy. Eu vou falar algumas coisas que a gente conseguiu. E para ilustrar nossa teoria, a gente faz aplicações com dados da COVID-19. Bom, então, na minha apresentação, primeiro eu vou mostrar um resultado que a gente conseguiu para evidenciar o efeito de memória nos operadores funcionários. Então, a princípio, só ali sobre o cálculo funcionário. Na nossa pesquisa, ela começou assim, né, com essa questão de vamos usar o efeito de memória que a gente consegue do cálculo funcionário na modelagem matemática. Então, primeiro, a gente tentou ver aí mais claramente, né, evidenciar de onde vem esse efeito de memória, como a gente pode trabalhar com ele. E aí, quando a gente conseguiu esse resultado, que eu vou mostrar depois, a gente partiu para a modelagem, usando um modelo epidemiológico, ou do tipo CIR, que a gente usou, né, como eu falei, para estudar a COVID-19, né, a aplicação com a COVID-19. E aí, foi a primeira vez que a gente usou um conceito da teoria fuzzy, que foi para incluir medidas de controle no modelo, que a gente usou aí um conceito que se chama norma triangular, que é uma generalização de um conceito, de um conectivo lógico. E eu vou explicar depois melhor como a gente fez isso, mas foi a primeira vez que a gente usou aí alguma coisa da teoria fuzzy. porém, esse conceito, ele ainda não traz a principal vantagem da teoria fuzzy, que é incluir na dinâmica do modelo, análise de incertezas. Então, depois, a gente começou a trabalhar com equações diferenciais, fracionárias fuzzy, usando a derivada de Caputo, derivada fracionária de Caputo. E em duas abordagens, a primeira considerou na derivada fuzzy F correlacionada, e a segunda considerou na derivada Psi, num espaço fuzzy especial, que a gente chama de RFA, né, que seriam os números fuzzy linearmente correlacionados, que é um espaço especial por ter uma estrutura de banner, que não é comum nos espaços fuzzy, e traz aí, ajuda a gente a desenvolver teoria de cálculo, né, então, essa seria uma segunda abordagem, um espaço especial. E é isso que eu, basicamente, vou falar hoje para vocês. Então, fazendo uma breve introdução, a gente escolheu ir trabalhar com o cálculo fracionário e o cálculo fuzzy, porque ambos generalizam o cálculo clássico. Então, através deles, de todos os conceitos que a gente tem neles, a gente consegue retornar para o cálculo clássico. Em especial, o operador fracionário, a gente escolheu, como eu falei, por ter efeito de memória, né, proporcionar isso na dinâmica de modelagem. E também porque a ordem da derivada passa a ser um parâmetro a mais, para a gente ter aí na hora de ajustar os dados, o que permite mais opções de soluções da equação diferencial que possa aproximar os nossos dados. E, com isso, a gente consegue melhor descrição dos fenômenos reais, né, no caso aqui seria da COVID-19. E, como eu falei também, a teoria de conjuntos fuzzy, ela é interessante porque ela permite a gente considerar a incerteza na solução. Na verdade, a gente considera a incerteza em diversas coisas, né, a gente pode considerar a incerteza, por exemplo, só no dado inicial do sistema de equações diferenciais, ou só nos parâmetros, como eu vou mostrar um pouquinho no final também, ou sobre a solução, enfim, sobre o campo. E aí, no nosso trabalho, então, para ilustrar essa teoria, a gente estuda essas duas curvas da COVID. A curva de casos ativos, que tem esse formato aqui de ondinha, que a gente estuda com o modelo CIR, e a curva de casos acumulados, que tem esse crescimento logístico aqui. Então, para estudar essa curva, a gente escolhe o modelo de Verruchte. E a gente vai adaptar esses dois modelos aí com essas ferramentas que vêm do cálculo funcionário e da teoria fuzzy, usando essas curvas para ilustrar, né. Então, falando brevemente aí sobre o modelo CIR, ele é um modelo compartimental, né, de equações diferenciais. Essa aqui é a versão clássica, onde a gente tem a derivada clássica, né, onde S são indivíduos suscetíveis, né, função de indivíduos suscetíveis no tempo T, I é de infectados, e R é de recuperados. Aí, essa é uma formulação do modelo CIR, onde aparece esse N aqui no denominador, que a gente usa porque essa é a formulação ideal para a gente trabalhar com a população em proporção. Depois eu vou explicar o porquê que a gente faz essa escolha de trabalhar com ela em proporção. Mas, enfim, aí essa é a modelagem, essa é a formulação do modelo CIR, onde, nessa forma aqui, a taxa beta, que é o coeficiente de transmissão, é composta por essas outras duas taxas aqui, C e P, onde C seria a taxa de contato per capita, e P é a probabilidade de ter o contágio nesses contatos. E aqui o parâmetro gama, é a taxa de remoção ou de recuperação, que nesse modelo é interessante, porque a gente consegue estimar ele através do seu inverso, um sobre gama, que a gente sabe, nesse modelo aqui, que um sobre gama é o tempo médio em que o indivíduo permanece infectado. Então, a gente consegue estimar o valor aí para o gama, né? E só para lembrar aqui, nesse modelo, o contágio, ele acontece quando um suscetível encontra com um infectado, que é dado aqui por esse produto, de S com I, que é a lei de ação das massas. Então, falando também rapidinho sobre as definições, vocês devem estar cansados de ver, né? Essa aqui é a integral fracionária de Riemann-Liovini, definida em termos aí da integral clássica. Essa é a derivada fracionária de Riemann-Liovini, que é uma derivada clássica de uma integral fracionária. E a derivada fracionária de Caputo, que é a derivada de Riemann-Liovini aplicada em f de t menos f de zero. A gente consegue mostrar que pode ser escrita como uma integral fracionária da derivada clássica, ou seja, o contrário aí, né, da derivada de Riemann-Liovini. Esse é um outro conceito que a gente usa bastante, né? Qual é o fracionário? É a função gama, que é essa integralzinha, que é uma generalização também da função fatorial, né? E a função beta, que eu vou usar bastante no primeiro resultado que eu vou mostrar aí sobre o efeito de memória no qual é o fracionário, que é também essa integral cuja variável tem valores de zero a um, isso é importante. E um outro conceito estatístico que também vai ser necessário nesse meu primeiro resultado é da distribuição beta. Na estatística, a gente fala que uma variável aleatória x, ela segue uma distribuição beta se ela tem essa função de densidade de probabilidade, que é dada aqui em termos da função beta que eu acabei de apresentar, que é a cara integralzinha. E, do mesmo jeito aqui, a variável tem valores entre zero e um também. Então, quando a variável aleatória segue a distribuição beta, ela tem valores entre zero e um. E aí a gente pode calcular a média desses valores da variável aleatória, no caso, né? De forma contínua através dessa integralzinha aqui, que a gente chama da esperança de x, né? Porque é a variável aleatória. Que é a integral, então, dos valores de x pela sua função densidade de probabilidade, que pode ser, por exemplo, aquela função dessa aqui, né? A distribuição beta. Então, bom, essa é a esperança da variável aleatória e a gente vai usar, na verdade, a esperança de uma função de uma variável aleatória, que é essa integral também, onde, ao invés dos valores da variável aleatória, a gente tem os valores da função aplicada na variável aleatória. E aí, esse é o primeiro resultado que a gente obteve aí quando a gente estava tentando enxergar onde vem o efeito de memória nos operadores funcionários. E a gente escreve alguns dos operadores funcionários, o que é a integral de Rimelhovi, a derivada de Rimelhovi e a derivada de Caputo, como sendo proporcionais a uma média ponderada de valores passados da função f ou da sua derivada clássica, que é o que caracteriza a memória, né? O fato de, no instante atual, a gente precisar saber o que aconteceu nos instantes anteriores, né? E por que? Opa! Por que que isso indica uma média de valores passados? Como eu disse, aqui no caso, o VW segue a distribuição beta, aqui comparamos a função do alfa, que é a ordem da derivada ou da integral. E como elas seguem a distribuição beta, elas têm valores de 0 a 1. Então, por exemplo, o Tu está variando de 0 até T, ou seja, isso aqui é uma média ponderada pela distribuição beta de valores de f desde a origem até o instante atual. Então, por isso, há uma média de valores passados. E aí, dessas formulinhas, a gente tem algumas interpretações interessantes. Por exemplo, usando como exemplo que a derivada de Caputo, como a gente sabe que essa é a função de densidade e probabilidade dela, para esse, em função do alfa, né? a gente consegue ver como são os pesos dos valores passados nessa média ponderada, né? Qual o valor tem mais peso? Os valores recentes, os valores passados. E aqui a gente vê que para qualquer valor de alfa, lembrando que ele varia de 0 a 1, os valores recentes, que é quando a variável está mais próxima de 1, tem sempre um peso maior nessa média ponderada. mas a diferença do peso dos valores recentes e esses valores passados vai ficando menor essa diferença conforme o alfa fica menor. Ou seja, conforme o alfa fica menor, os valores passados vão tendo maiores, maior significativo, eles vão ficando mais significativos em comparação aos valores recentes, né? Por mais que os valores recentes ainda tenham mais peso, essa diferença vai ficando menor. O que mostra que tem um efeito de memória maior, já que o passado está sendo mais significativo nesse caso, né? O que faz sentido, né? Conforme o alfa vai, pensando aí no contrapartido, então conforme o alfa vai se aproximando de 1, o efeito de memória vai ficando menor. E quando o alfa vai se aproximando de 0, o efeito de memória fica maior. O que faz sentido porque no caso de alfa igual a 1, que é o caso clássico, não existe o efeito de memória. Uma outra coisa interessante que vem aí dessa forma com a esperança estatística é sobre a análise dimensional da derivada fracionária. E a gente, quando a gente aplica aqui numa função f, se a gente supõe, por exemplo, que f significa população, como no caso do modelo CIR, né? Então a derivada de caputo de f vai ter dimensão população sobre tempo elevado a alfa, porque a dimensão da derivada de caputo é 1 sobre t elevado a alfa. E isso aqui a gente vê claramente pela nossa fórmula, já que aqui a esperança dos valores de f também tem dimensão de população, né? E então a gente tem na nossa fórmula dá pra ver bem claramente que a derivada de caputo, por exemplo, ela se anula no instante onde o ponto crítico já aconteceu, ou seja, ela não se anula no ponto crítico, né? Porque quando a gente tem a derivada de caputo igual a zero, o que a gente tem aqui? Que a esperança na média da da dos valores da derivada clássica é zero também. Isso quer dizer que já tivemos tanto valores positivos como negativos da derivada clássica, né? Pra média ser zero. ou seja, em algum momento a derivada clássica já passou pelo zero, ou seja, já aconteceu o ponto crítico. Então, bom, aí, tendo visto o efeito de memória nos operadores funcionários, a gente vai de volta pro modelo C e passa a usar a derivada funcionária de caputo pra incluir efeito de memória na dinâmica do modelo, né? E aqui os parâmetros são elevados a alfa justamente por conta da análise dimensional. Bom, aí pra testar esse modelo a gente estuda a curva de casos ativos de COVID, né? Como foi lá no começo, usando o método dos quadrados mínimos. Só que quando a gente foi testar a gente percebeu que estava faltando considerar medidas de controle na dinâmica. Então, inicialmente, a gente fez isso alterando o valor de N, que é o total de indivíduos da dinâmica, né? Que seria o caso S mais I mais R. Isso conforme o valor de gama, que como eu falei, no modelo CIR a gente consegue estimar, né? Já que 1 sobre gama é o tempo médio que a pessoa fica infectada, que aqui a gente considerou de 7 a 14 dias. Então, o primeiro resultado que a gente obteve foi no caso da China. Aqui em azul são os dados reais, de casos ativos da COVID. Em vermelho é o modelo fracionário, a versão do modelo C fracionário. E em preto seria a solução clássica, quando a gente tem derivada clássica. Que no caso da China coincidiu, ajustou bem legal, mas coincidiu, o alfa ajustado aqui foi bem perto de 1, o que para a gente fez sentido, já que essa primeira onda da China nada se sabia ainda sobre a doença, já que foi lá que surgiu. Então, a gente fez sentido a princípio na China não ter efeito de memória. Já, por exemplo, na Coreia do Sul, a gente viu já um maior efeito de memória, o alfa começou a reduzir, que foi 0,76 impressionadamente. E a gente já vê como o modelo fracionário ajusta melhor os dados do que o modelo clássico. e a gente fez isso para outros países também, a Suíça e a Itália, e mostramos que o ajuste é melhor através do quadrático médio mesmo, que o erro do modelo fracionário foi sempre menor ou igual, no caso da China, do que o erro do modelo clássico. Bom, aí, como eu falei, a gente quis incluir medidas de controle, medidas de controle na dinâmica do modelo, porque estavam ficando muito ruins os ajustes sem considerar isso. E aí, a gente inicialmente fez alterando aquele valor de N, que é o total de indivíduos da dinâmica, mas a gente pensou se não teria uma outra forma de fazer sem ter que mexer nesse parantoine, né? E foi aí que surgiu a ideia de usar uma norma triangular, que, como eu disse, é um conceito da teoria FUN. A norma triangular, ela generaliza o conectivo lógico E, e ela tem todas essas propriedades, né? Para ser uma tenorma, precisa satisfazer essas quatro condições. E a tenorma, a gente trabalha com as variáveis entre 0 e 1, e é por isso que a gente resolveu trabalhar com o modelo, com a população em proporção, para poder usar a norma triangular. Agora, por que a norma triangular pode servir para incluir medidas de controle na dinâmica? Então, antes de explicar, vou mostrar aqui alguns exemplos de norma triangular, que é o produto, por exemplo, é uma norma triangular, o mínimo entre duas variáveis também é uma norma triangular, ou o que a gente chama de tenorma, Aqui tem a norma do produto, tem a norma do mínimo. Tem a tenorma de Hamacher, que já tem essa cara um pouco mais complicada, e tem aqui um parâmetro auxiliar, o P, e também a tenorma de Frank, que também tem uma cara ainda mais complicada, e também tem um parâmetro auxiliar. A gente usou todas essas para incluir medidas de controle no modelo, mas eu vou falar só da tenorma de Hamacher, que foi a que teve melhor resultado. Então, como que a gente fez para usar a tenorma de Hamacher para incluir medidas de controle? Bom, como eu falei no modelo CIR, o contágio, ele acontece quando o suscetível encontra um infectado, que pela lei de ação das massas é dada pelo produto de S com I. E como eu acabei de falar, o produto é uma tenorma também. E as tenormas, elas têm o mesmo comportamento qualitativo, de generalização do conectivo lógico E. Então, se eu trocar uma tenorma pela outra, eu vou ter a mesma finalidade, dentro do meu modelo. Então, se eu trocar a tenorma do produto, eu posso trocar a tenorma do produto pela tenorma de Hamacher. Que é interessante porque essa tenorma de Hamacher, ela generaliza o produto, a tenorma do produto, porque para P igual a 1, a gente retorna no produto. E quando P é maior do que 1, a tenorma de Hamacher é menor do que a tenorma do produto. E por que que isso caracterizaria o controle? Porque, como eu disse, com a tenorma, a gente está modelando o contato entre o suscetível e o infectado. Então, se conforme o aumento P, eu diminuo esse valor da tenorma, eu estou diminuindo o contato, que, consequentemente, vai diminuir o contágio. Então, quanto maior a valor de P, maior está sendo o meu controle sobre o contágio. alterando aí, trocando a tenorma do produto pela tenorma de Hamacher, eu vou ter esse novo modelo, com o caso aqui, então, com medidas de controle e com memória, com a derivada de capítulo. E a gente obteve uns resultados bem interessantes, que eu não vou falar em muitos detalhes, se quiser, a gente pode voltar nisso no final. Mas a gente obteve, esse aqui foi um exemplo da primeira onda da Alemanha, e na época é uma onda recente da Alemanha, que estava só em curso, no caso aqui foi uma projeção. E é isso. Bom, até agora, então, o que eu usei da teoria de Fuzzy foi a norma triangular, que, apesar de ser muito interessante, ter apresentado resultados muito legais para modelar o contato entre suscetivo e infectado e considerar controle na dinâmica, mas ela ainda não traz, como eu falei lá no começo, a principal vantagem da teoria Fuzzy, que é considerar as incertezas. Para considerar as incertezas com a teoria Fuzzy, a gente vai trabalhar as equações diferenciais fracionárias Fuzzy. E aí, para definir uma equação diferencial fracionária Fuzzy, eu vou relembrar alguns conceitos dessa teoria Fuzzy, que, há umas duas semanas atrás, o Vinícius apresentou aqui para vocês, Vinícius Vasco, vou tentar falar um pouquinho, com certeza ele sabe mais do que eu, mas eu vou tentar relembrar um pouquinho do que ele falou. Primeira coisa interessante é que num subconjunto Fuzzy, a gente não fala, igual no conjunto clássico, que um elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. A gente vai falar o quanto ele pertence àquele conjunto, atribuindo o valor de zero a um para esse elemento, para dizer o quanto ele está pertencendo àquele conjunto. Esse valor de zero a um é dado pela função de pertinência, a gente chama de função de pertinência se mediar aqui. Outro conceito interessante, importante, da teoria Fuzzy é o R nível. Um R nível de um subconjunto Fuzzy, ele é um subconjunto clássico de elementos que vão ter essa pertinência, elementos do A, que vão ter uma pertinência maior ou igual que R. E a gente tem um número Fuzzy, um subconjunto Fuzzy, ele é dito um número Fuzzy quando os seus R níveis são intervalos dos reais, não vazios, fechados e limitados. A gente denota aqui dessa forma, lembrando, reforçando, é um intervalo dos reais. e a gente denota todos os números Fuzzy por esse símbolo aqui, RF. Então, esse é um exemplo de um número Fuzzy triangular, a gente denota assim, A igual a esses três elementos, que são três valores reais, que indicam aqui o intervalo real, que vai de A1 a A3, onde entre eles a gente tem vários elementos com diferentes graus de pertinência. o A2 é o que tem o maior grau de pertinência, segundo essa função triangular, ele tem grau de pertinência 1, ele é o, vamos dizer, o que mais pertence ao conjunto A, enquanto A1 e o A3 são os que menos pertencem, vamos dizer assim. Então, esse é um número Fuzzy triangular que a gente fala. E esse aqui seria um exemplo de R nível desse número Fuzzy, que seria o quê? um subconjunto aqui de A1 a A3, um subconjunto que vai de X1 a X2, onde os elementos aqui no meio eles têm aqui pertinência maior ou igual que R. Então, R nível é um subconjunto real aí também. E agora, complicando um pouquinho mais, a gente vai falar de uma função Fuzzy, ou como a gente fala, um processo Fuzzy. O processo Fuzzy para cada instante T a gente vai ter um número Fuzzy. Ou seja, a gente já não tem mais para cada T um valor, igual no caso clássico, mas um número Fuzzy. Então, para cada T a gente tem um intervalo, né, para qual é atribuído uma função de pertinência e que tenha também os seus R níveis que eu não acabei de mostrar. Isso para cada instante T. Então, para cada instante T a gente tem esse número Fuzzy X de T que vai ter os seus R níveis que a gente denota dessa forma aqui. E a gente fala que um processo Fuzzy ele é autocorrelacionado quando a gente consegue relacionar o R nível de X de T com o R nível de X de T mais H através de uma função F. Então, esse processo é dito F autocorrelacionado. E assim a gente consegue definir aqui a derivada F derivada no caso, né, desse processo Fuzzy e também o R nível dessa derivada F. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes só quero mostrar mesmo é que é possível fazer essas definições. Também é possível definir o R nível da integral da derivada F que a gente vai usar lá na frente para definir os operadores funcionários. E aqui nesse caso quando a gente vai definir o R nível da integral da derivada F a gente precisa separar em dois casos. Um caso em que o processo X ele é expansivo e o caso em que o processo X ele é contrativo. O que seria isso? O processo ser expansivo significa que conforme o tempo vai aumentando os intervalos relacionados a cada tempo vão aumentando também. ou seja a incerteza está aumentando no decorrer do tempo e por outro lado o processo ele é contrativo quando a incerteza diminui ao longo do tempo ou seja os intervalos que são os números Fuzzy para cada instante T vai ficando cada vez menor. Então com isso a gente consegue definir a integral fracionária de Himmelhoville e Fuzzy e para definir as derivadas fracionárias Fuzzy a gente usa esse processo que seria vamos dizer meio equivalente a integral de ordem 1 menos alto integral fracionária de ordem 1 menos alto então a gente define a derivada de Himmelhoville e Fuzzy usando a derivada R e também os seus R níveis que também dependem do processo ser expansivo ou contrativo e o mesmo para a derivada de Caputo e Fuzzy a gente define ela e também os seus R níveis de acordo com o processo ser expansivo ou contrativo então essa seria uma equação diferencial fracionária Fuzzy com a F derivada derivada Fuzzy F correlacionada que a gente vai resolver através dos R níveis então a gente já sabe como são os R níveis da derivada de Caputo e Fuzzy e aí a gente divide em dois casos o processo expansivo e contrativo no processo expansivo existe uma ordem para esses R níveis a gente trabalha sempre com as pontas desses R níveis tanto da derivada de Caputo como os R níveis do campo e no caso contrativo a gente somente inverte a ordem e aqui a gente tem então sistemas que a gente sabe resolver porque são sistemas clássicos com a derivada de Caputo e a gente faz um exemplo com o modelo de Maltz no caso que eu trouxe só o caso do crescimento quando o âmbito é positivo e tomando o dado inicial como o número FANS triangular 123 no caso quando o processo ele é contrativo a gente vai ter então esse sistema para resolver como eu disse a gente sabe resolver ele o sistema com derivada de Caputo nesse caso aqui até deu para achar a solução analítica que é essa daqui a gente analisa o diâmetro e esse é o resultado olhando aí de uma forma com duas dimensões olhando só os intervalinhos sem os R níveis a função de pertinência o caso que das bolinhas seria o caso que alfa é igual a 0.3 e nas linhas cantinas o tracejado o alfa é igual a 0.8 esse é o caso em que a solução é contrativa dá para ver aqui que no decorrer do tempo os intervalos vão ficando mais estreitos e uma visão 3D dessa solução teria essa forma onde a gente vê aqui que para cada instante t a gente tem além do intervalo uma função de pertinência atribuída para cada intervalo por isso que tem esse formato em três dimensões e no caso expansivo a gente tem esse outro sistema que somente inverte a ordem aqui também dá para encontrar a solução analítica analisamos o diâmetro e plotamos as soluções que agora como é o o caso do processo ser expansivo a gente vê que no decorrer do tempo os intervalos estão aumentando a incerteza está aumentando e uma visão 3D seria assim bom esse foi então uma forma de trabalhar a equação diferencial fracionária fase com a f derivada agora eu vou falar da psi derivada que a gente trabalha com ela quando a gente está nesse espaço especial aqui o RFA um espaço de números fase linearmente correlacionados que a gente escolhe ele como eu falei lá no começo por ser um espaço de banner e ele tem uma estrutura muito especial porque ele é definido sempre através de um número fase que eu estou chamando de A e todos os elementos desse espaço eles podem ser escritos como eles são escritos como QA mais S onde Q e S são coeficientes reais e o mais interessante desse espaço é porque a gente vai conseguir trabalhar todas as contas só nesses coeficientes reais o que facilita muito a vida então por exemplo a aritmética nesse espaço é dada só por esses coeficientes Q mais S para somar dois números fase a gente soma os Q e os S a mesma coisa com as outras operações e aí usando a subtração daquela aritmética a gente define a derivada Psi nesse espaço e a gente consegue mostrar para calcular a derivada de um processo que foi nesse espaço basta calcular a derivada de Q e de S que aqui vão ser funções reais e é bem mais fácil de calcular então esse é o caso clássico eu ainda não falei do fracionário mas o fracionário vai seguir a mesma ideia a gente vai a gente consegue mostrar que a derivada de K ponto de um processo fuzzy nesse espaço é basicamente calcular a derivada de K ponto também desses coeficientes reais do Q e o S então a gente montou a equação diferencial fracionária fuzzy com a Psi derivada nesse caso aqui a diferença é que a solução vai ter esse formato de um QA mais R função de T o campo também vai ter essa cara um QFA mais um RF e então quando a gente calcula a derivada de K ponto da solução a gente tem o que? que a derivada de K ponto de Q vai ser igual ao QF e a derivada de K ponto de R vai ser igual ao RF então a gente chega nesses outros dois sistemas bem simples de resolver também para que a gente sabe calcular também com a derivada de K e busca achar o Q e o R que é o que vai compor a solução a solução o QA mais R bom aí para ilustrar essa teoria nesse espaço a gente usa o modelo de Verhust para estudar a curva de casos acumulados da COVID como eu falei lá no começo também e antes de ir para o espaço RFA a gente analisa esse modelo no espaço clássico o modelo ainda com memória com derivado de Caputo onde a gente acrescenta um termo de retirada para incluir controle nesse modelo então o C que seria a taxa de contágio desse modelo K a gente chama de capacidade de suporte e o P vai ser a proporção de indivíduos removidos da dinâmica então esse é o modelo de Verhust com memória e retirada para considerar as medidas de controle aí bom a gente analisa um pouquinho esse modelo por si só que ele ajuda bem legal os dados aí esse é um exemplo da China onde as são os dados reais em vez de a solução do modelo faz até uma comparação com um cenário sem isolamento tomando o P igual a zero compara eles e fazemos isso para outros países também isso aqui é um exemplo do Brasil que a gente faz inclusive para uma segunda onda a gente reaplica o modelo aqui quando a segunda onda começa e a gente tem esse resultado em rosa é quando a segunda onda já começou se não tivesse uma segunda onda a tendência seria estabilizar essa solução em verde aqui mas tivemos uma segunda onda como mostra aqui os dados em azul e então a gente reaplica o modelo aqui e tem essa solução em rosa para a segunda onda aí bom tendo feito isso a gente encontrou valores para os parâmetros desse modelo e então fomos para o espaço RF-A já com os valores dos parâmetros só que agora a solução ela já não é mais clássica ela está no espaço RF-A então ela vai ter aquele formato de um QA mais R igual diz aqui o dado inicial é um Q0A mais um R0 é o valor de fonte então a gente retorna naquele sisteminha de duas equações diferenciais para encontrar o Q e o R sistemas clássicos que a gente sabe resolver encontrando o Q e o R a gente tem a solução QA mais R que aqui é um exemplo da China também onde em amarelo são os dados reais e agora a gente não tem uma curva mais aproximando esses dados agora a gente tem um riozinho fuzzy aqui que é sem preto aqui no meio o preto mais forte ele é onde tem a maior probabilidade de ocorrência que é o um nível e em vermelho seria o zero nível e para finalizar vou falar um pouquinho de como considerar a incerteza só sobre os parâmetros como eu comentei inicialmente também então agora já não estou mais no espaço RFA estou no espaço clássico só que os meus parâmetros vão ser números fuzzy e não valores escalares mais então vou ter aqui dois modelos o mesmo modelo de Verhut só que agora sem o termo de retirar esse primeiro esse primeiro aqui a capacidade de suporte é um valor escalar mas a taxa de contágio vai ser um número fuzzy e o outro modelo a taxa de contágio é um escalar e a capacidade de suporte é um número fuzzy ou seja nesse primeiro modelo eu estou considerando a incerteza sobre a taxa de contágio e no segundo modelo eu estou considerando a incerteza na capacidade de suporte esse é um exemplo aqui da China quando eu estou considerando a incerteza sobre a capacidade de suporte então novamente aqui em amarelo a gente tem os dados reais e o riozinho fuzzy é a minha solução e quando a taxa de contágio ela é fuzzy a gente tem essa solução também para a China então voltando aqui essa é a solução quando o K é fuzzy e essa é a solução quando o C é fuzzy ambos para o caso da China e um outro exemplo aqui para a Áustria aqui o K é fuzzy e depois desculpa e depois o C é fuzzy e é isso então eu mostrei para vocês hoje uma opção de estudar qual funcionário junto com a teoria fuzzy para para modelagem em especial em biomatemática que é interessante porque os fenômenos em geral tem essas duas características que a gente quer modelar com o efeito de memória vindo do palco funcionário e também incertezas que a gente tem analisa com a teoria fuzzy também apesar de não envolver incerteza normas triangulares é um conceito da teoria fuzzy bem legal e também na modelagem no caso aí a gente mostrou que é interessante para modelar contato no modelo epidemiológico e por isso a gente consegue considerar controle no modelo e que a gente obteve resultados bem interessantes porque eu não mostrei muitos exemplos mas a gente obteve resultados bem interessantes para estudar a curva de casos ativos com o modelo CIR com memória e controle e para estudar a curva de casos acumulados com o modelo de verboost também com memória e controle e essas são nossas referências alguns artigos que a gente publicou aí com com essas abordagens e é isso obrigada pessoal Olá Olá, bom dia. Estamos ouvindo? Michelle, estamos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Bom, obrigado pela apresentação. Ficou bem claro, como a Estefania colocou, e teve problemas aqui de rede, a Estefania deu um help. Enfim, mas quero agradecer a sua participação e, de fato, contribuindo para os seminários. Inclusive, o Vinícius, como você comentou, ele falou um pouco também da Estefania como cracionário, então é possível notar que está ramificando ainda mais. Então, é interessante. E sempre que tiver alguma coisa nova, por mais que você estude, sempre vai aparecer algo novo. Então, é interessante as pessoas, pelo menos, saber do que se trata, um pouco com como é que o pessoal está trabalhando. E, durante a apresentação, surgiram algumas perguntas, ficaram bem interessantes. A Noemi, a presidente, falou bom dia. O Gustavo também, falou bom dia. O aluno Tomi, falou bom dia. O Júnior, professor Edmundo, está presente. Então, tivemos... um, como wonderful, um, 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 um... Ah, é... Um, 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 tipo de ajuda. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou estar abrindo alguma tela aqui, não sei porque a gente é do StreamYard, mas aí, como eu fiz uma pergunta, então até abrir, eu acho que dá para dar continuidade. Eu participei da sua defesa, né, de doutorado, de tese, e aí algumas coisas eu já tive visto. Eu não estou escutando mais, José. Não sei se é a minha internet, mas eu não estou ouvindo. Você me ouve, José? Você me ouve, José? Acho que o José deu uma travadinha no áudio dele, né? Enquanto ele arruma, eu posso ir passando as questões aqui. Tem a questão da Noemi, está dando para ver? Estou dando para ver o comentário. A Noemi está perguntando, né? Aquela questão sobre a derivada nula não indicar máximo e mínimo é bem interessante, porque também é corolário do fato do sinal da derivada fracionária não indicar monotonicidade. Você quer fazer algum comentário sobre isso? É isso mesmo. Acho que ela faz uma pergunta logo em seguida também, né? Ah, isso. Por exemplo, isso bagunça bastante demonstrações de positividade, né? Sim. Aí, no caso, a derivada de K pode ser positiva, não quer dizer que a função é crescente e vice-versa, né? Temos também aqui a pergunta da Marta, da Aurora. Por que usar a distribuição beta e não outra? Exemplo, normal truncada no intervalo 0 e 1. É que, na verdade, não foi a gente que escolheu a distribuição beta. Quando a gente pegou ali a equação da dos operadores fracionários, sem mexer em nada, sem acrescentar nada, a gente foi reescrevendo elas até chegar numa integral que era exatamente a da distribuição beta. Então, assim, a gente identificou ela lá, não escolheu ela. Ah, que interessante. Beleza. Do José Van Terler, existem algumas derivadas fuzzy. Qual a melhor escolha para discutir esse tipo de problema? Ó, em geral, muitos artigos usam a derivada GH, que é a derivada fuzzy GH, generalizada, deixa eu cobrar. A gente escolheu trabalhar com uma que é a derivada interativa, que ela generaliza todas, inclusive a GH. E a gente escolhe usar ela porque, assim, a gente considera todas as operações aritméticas como sendo interativas. Porque um dos problemas desses artigos é que quando eles usam a derivada GH, eles só consideram a subtração como uma operação interativa. E as outras eles consideram como operação clássica, tradicional, cujo nome. E, então, a derivada interativa, ela vem justamente para generalizar e arrumar esse problema. Então, a derivada F, ela é a derivada interativa. Certo. Temos mais uma pergunta da Noemi aqui. Vocês exploraram mais aquela relação dos pontos nos quais a derivada se anula? Alguma consideração sobre positividade, monotonicidade? A gente está fazendo isso, inclusive, agora. A gente fez alguns gráficos interessantes para analisar. A gente está ali com uma questão, tentando entender agora, que conforme menor é o alfa, a ordem da derivada, mais a maior é a distância entre o ponto crítico e onde a derivada se anula. Então, a gente está fazendo alguns testes aí nesse sentido para tentar entender como é que o alfa está influenciando aí nesse distanciamento da derivada nula com o ponto crítico. Nossa, isso é muito interessante. É um problema que a gente está, né? Já faz tempo que a gente está se perguntando sobre essas coisas, né? Vou querer dar uma lidinha depois. Legal. Tem mais uma da Noemi aqui. Nesses modelos tipo logístico, como encontraram o K? Foi por ajuste de dados mesmo, pelo método dos quadrados mínimos, usando os dados de casos acumulados. Aqui tem um elogio que eu fiz, que a sua apresentação está muito clara e didática. Eu gostei mesmo. Obrigada. Temos aqui uma pergunta do Cauter Al Saad, que se você poderia compartilhar os slides, se possível. Claro, é. Como que eu poderia fazer? Será que me manda um e-mail e eu envio? É, acho que esse... Acho que ele pode te contatar por e-mail, então? Tem meu e-mail em algum lugar? Deixa eu ver se eu consigo enviar no site. Deixa eu entrar aqui separado. Acho que deu. Tá. A gente compartilha seu endereço, então, com ele. Noemi também fazendo elogios. Obrigada, Noemi. O Júnior pergunta, quais são, na sua opinião, as perspectivas para o uso de fuse e cálculo fracionário em novos modelos? Em novos modelos? Eu, na verdade, não pensei muito ainda no que a gente vai fazer, né? Eu acabei de terminar a tese e estou indo um pouquinho perdida. E para onde eu vou? Mas, com certeza, eu quero continuar trabalhando, pensando, talvez, em outras derivadas, né? Tanto o profissionário como o fuse. Outros modelos, outros dados. Estão explorando aí, né? O que a gente acha de novidade. Mais uma pergunta do Júnior. Para encerrar, você considera que o efeito memória e a incerteza obtidas na união das teorias promove avanços na investigação de fenômenos epidemiológicos? Em quais tipos? Eu considero bastante, viu? Porque, principalmente, na epidemiologia, existe muito essa questão do efeito de memória quando a gente usa dados do passado, principalmente para tentar modificar as atitudes para controlar a doença e tal, para a prevenção. Então, assim, o uso de informações passadas para o instante atual é muito importante na epidemiologia. E não é à toa que a gente vê que sempre com o cálculo fracionário a gente está conseguindo ajustar bem melhor os dados, né? Descrever melhor os fenômenos reais. E a questão da incerteza, principalmente, né? Está presente em tudo. A gente está sempre ali com... Nunca dá para aproximar ali exatamente como a gente quer. Então, é bem interessante também considerar para onde a gente pode estar errando. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Certo. Por último, o professor Edmundo Capelas desejando parabéns e sucesso. Obrigada. José, você quer fazer alguma consideração final? Fim? Ok. Bem, bem, claro a apresentação. E aqui, está meio complicado aqui. Mas está oscilando demais. E aí, a gente fala... É, está oscilando bastante mesmo. É, a gente não te ouve mais, José. Bem, parabéns, Michelle. Muito boa a sua apresentação. A gente agradece muito a sua participação. Agradecemos a participação de todos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí